Estamos por cá aqui, na casa de Taipa, aqui do nosso amigo Siné, do canal Sertão 3 Riacho. Vão lá, deixe seu like, comente, compartilhe. Eu estou aqui com essa tropinha, eu e meu amigo Paulo Cabelereiro, do canal Verdejante Nação Cultural. Estou aqui com o vaqueirinho que vai cantar uma toada, Rafael, né? E o Antônio Carlos, que é uns rapazes que estão aqui trilhando os caminhos da nossa cultura nordestina, não é isso Paulo? Isso. E vai representar lá na fonte, né? Que Deus abençoe eles, que eles continuem assim na luta do vaqueiro. Então, canta aí a toada aí, tá, vaqueirão aí? Da vaque eu quero leite, do leite quero a coiada, da coiada eu quero o queijo, do queijo, quero um abraço, da fia do parrandeiro, quero um beijo e um abraço. Vai em casa. Vai lá que está em casa. Meu cavalo e minha mulher caiu num buraco fundo, o cavalo eu terei de lá, menos de um segundo, a mulher deixa pra lá, porque tem tanta nesse mundo. E aí, solta a outra aí. Da louro. Da louro, se a loira é um aso, a morena é um avião, tem cara que se bebe, beba até cair no chão, entra onde não ligar, porque toda morena sabe, mata o ovo de paixão. Então, canta aí Cinezinho, Cinezinho, Cinezinho é um empresário, Paulo, vai empresariar os primos. Eu sou empresário. E aí, Robertinho. Robertinho, cadê Robertinho? Robertinho. Cadê tu, Robertinho? Robertinho. Correu. Então, gente, está aqui, nós estamos aqui, meu amigo Paulo Cabelereiro, meu amigo Paulo aqui, fazer uma solidariedade aqui pra essa garotada aqui, ó. Saímos cedinho de cá, 5 horas da manhã nós já estávamos na estrada, meu amigo Paulo. E estamos aqui, felizes não, igual a pita no lixo. É. Alegre que tem aí, Paulo? Igual a pita no lixo, ciscando. É isso aí. Então, é isso aí, gente. E de jeito nem com esse bacurinho. É verdade. Vaqueirinho aqui, ó, Pancarro, Rafael, Futuros. Cinezinho. Cinezinho, que é o empresário dos dois aqui, ó. É o empresário dos dois. É cantor, mas não quer cantar hoje. É isso aí. E aquele dali que está rindo ali, é o tesoureiro. Tesoureiro. E esse aqui é o motorista que vai carregar, ó. E é isso, gente. É isso aí. Então, é isso aí. E com essa alegria e felicidade, vamos, aí, ó. Aí, ó. Esse aí é o... Esse aí é o cara que vai comandar o palco. E aí, gente, com essa alegria e felicidade, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Meu amigo Siné, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui. Você é sempre bem-vindo. Você, Paulo, e qualquer um que quiser visitar o sertão Triviar. Muito obrigado mais uma vez. Eu peço a Deus que ilumine sempre o seu caminho. Deus abençoe o nosso nessa luta, né? E só tenho a agradecer. Tenho a agradecer e gratidão. Gratidão por nossa amizade de longa data, não é isso? É isso aí. Muito obrigado. Então, vamos lá, gente. Se inscreva aí no canal do nosso amigo Siné, sertão Triviar, né? Nosso amigo Paulo Cabeleireiro, né? Verde de gente na ação cultural. E o canal de julga certão. Estamos todo mundo junto nessa luta. Firme e forte. Deus nos abençoar, nos livrar nessas estradas e assim que vai indo. É isso, Paulo? É isso aí. Esse aqui, ó. O Paulo aqui é o correto da nossa cidade. O cara que representa a nossa cultura. E a gente tá junto aí, cara. Então, valeu. Inscreva no canal, deixa o seu joinha. Que tamo aqui. Vamos ver a querida, né, Joaquim? Dá um tchauzinho aí. Valeu. E o tchau? E o tchau? Cadê? Tchau. E deixa o like lá, né? Se inscreva aí. Se inscreva lá, viu? Valeu. Fui.